Estúdio Pós Agora DJ Magno MT Alemão Inigualável, tocando apenas o que você gosta de ouvir Racionais DJ Matheus Cantares Emoção em altos decibéis DJ Biel Rezende Conquistando o Brasil DJ Paulo Sérgio Sacudindo geral Se você não dança DJ Alemão te balança Estúdio Pós Com as melhores vozes do planeta Estúdio Pós Vem gravar com a gente Vem